Agora, então, passamos a palavra para a doutora Raquel Paz da Silva. Então, boa tarde, pessoal. O meu nome é Raquel, eu sou pesquisadora do Departamento de Pesquisa de Diagnóstico e Pesquisa da Secretaria de Agricultura. A minha área de atuação é e hoje eu vou fazer para vocês um projeto que está sendo desenvolvido por bolsista de iniciação científica, outros colegas do departamento e outros pesquisadores de outras instituições. Então, esse projeto é intitulado Obtenção e Seleção de Bactérias de Azeotróficas em Marcos Jás apresentam mais de 500 espécies, com distribuição principalmente nas Américas. No Brasil, as espécies com maior expressão são a Passiflora edulis, que é o maracujá azedo, e a Passiflora lata, que é um maracujá doce. Então, o suco de maracujá está entre os mais apreciados pelos consumidores e a sua polpa também é amplamente empregada no preparo de doces, geleias e outros produtos culinários. A polpa do maracujá é rica em vitamina A, B e C e a casca é rica em fibras solúveis e pode auxiliar na redução do colesterol e glicose do sangue. As sementes são consideradas boas fontes de ácidos graxos e possuem propriedade vermífuga, com possibilidade de uso na alimentação, cosméticos e fármacos. A substância denominada maracujina, que é bastante conhecida por todas, ela está presente principalmente nas folhas do maracujá, e ela tem propriedade sedativa e empregada como calmante natural. Então, a gente pode ver que o maracujá pode ser empregado em vários produtos. O Brasil é o maior produtor mundial de maracujá, com mais de 43 mil hectares e produção próxima a 600 mil toneladas em 2018. Aqui no Rio Grande do Sul é mais recente o cultivo, o IBGE, começou a contabilizar então em 2012 e nós contávamos com 128 hectares, mas que duplicou, passou para 292 hectares em 2018. E a produtividade aumentou de 16 para 18 toneladas. E no litoral norte do Rio Grande do Sul, um grande produtor é o município de Torres, sendo que 20% da produção fica no Rio Grande do Sul e 80% dos restantes são vendidos para outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Então, a produção do maracujá aqui no Rio Grande do Sul, ela é característica da pequena propriedade familiar rural. Ela está, aqui dá para ver, umas fotos dos pomares aqui em Torres. E mesmo, devido que o maracujá, ele é recente aqui no Rio Grande do Sul, então o agricultor ainda, ele se apresenta inseguro com relação ao cultivo, porque ele ainda conhece pouco sobre os sistemas de cultivo, sobre que cultivares utilizar sistema de produção de muda e outros fatores. Um grande problema, então, que tem aparecido é a virose do endurecimento dos frutos, que é a doença do maracujá mais importante, afeta até 70% das plantas dos pomares. E no Brasil, essa doença já se encontra em todas as regiões produtoras do maracujá, e causa sérios danos à cultura e prejuízo aos agricultores. Então, esse vírus, ele é disseminado principalmente por material propagativo, mudas, ferramentas, utensílios contaminados e insetos, como os pulgões. Aqui no Rio Grande do Sul, então, em Torres e Mampituba, houve os primeiros casos em 2016 e 2017. Então, o município de Torres, ele estabeleceu um período de vazio sanitário da cultura do maracujá entre 1º e 31 de julho. Então, todas as plantas, elas são retiradas do pomar, né? Então, a gente pode verificar que a gente vai necessitar um grande número de mudas para a próxima safra, próximo cultivo. Então, todo ano, o produtor tem que plantar novamente essas mudas. Então, vai demandar um grande número de mudas. Então, aqui alguns sintomas do vírus no endorocimento do fruto. Aqui nas folhas dá para ver um mosaico amarelado, manchas cloróticas e a deformação da folha, né? Aqui dá para ver, que é nessa outra imagem, a deformação das folhas. E no fruto, aqui nós podemos observar que existe uma deformação do fruto, né? Em comparação com os frutos normais. Aqui um endorocimento e espessamento da casca. E uma redução do tamanho, baixo rendimento de polpa e número de sementes. Então, a muda, ela é o principal insumo utilizado para a implantação de um pomar. Vai determinar o rendimento, a qualidade das frutas e a sanidade. Então, atualmente, o que os produtores têm feito é produzir essas mudas em ambiente fechado, né? Em ambiente protegido, para evitar a entrada dos pulgões, que são os principais contaminantes das mudas. E também para obter plantas com alturas mais altas, 80 centímetros, né? Antes a muda ia para o campo com 10, 20 centímetros. Agora, eles, os produtores estão produzindo mudas com 80 centímetros. Isso garante uma maior produtividade e antecipação da produção em áreas de ocorrência da virose. Melhorando os sistemas de cultivo. Então, outro aspecto que nós devemos considerar quando nós vamos produzir mudas é o tipo de composto presente no substrato. Que, além da adubação química, nós podemos contar também com compostos orgânicos e micro-organismos benéficos, que têm sido bastante utilizados e com êxito. Nesse sentido, então, a gente pode usar bactérias diazotróficas associativas que podem contribuir para o crescimento vegetal. Não só pelo fornecimento de nitrogênio, mas pela produção de fito-hormônios, solubilização de fosfatos e antagonismo a fitopatógenos. Então, esse autor aqui, o Santos, ele isolou 15 estirpes bacterianas capazes de fixar biologicamente o nitrogênio atmosférico associadas a passifloráceas. E esses outros autores observaram o incremento na altura e na área foliar das mudas, utilizando bactérias diazotróficas quando associadas a fungos micorrísicos arbusculares. Então, os objetivos do trabalho são avaliar e caracterizar a comunidade bacteriana diazotrófica risosférica e endofítica presentes no maracujazeiro. Então, o experimento será realizado, então, em três etapas, onde será coletado material, solo e raízes de maracujá. E as outras, segunda e terceira etapas, são o isolamento das bactérias diazotróficas e avaliação das características promotoras de crescimento vegetal nos isolados bacterianos obtidos. Então, a partir aqui do pomar de maracujá, nós vamos retirar a amostra de solos e raiz. Essas amostras serão misturadas em solução salina, que ficarão em agitação por um determinado período de tempo. Uma pequena amostra, então, será inoculada em meio semissólido LGIP e NFB, que é um meio sem nitrogênio. Então, as bactérias que conseguiram se desenvolver aqui nesse meio são as bactérias capazes de fixar o nitrogênio. Então, dessa etapa, então, essas bactérias vão ser repicadas em placas de petre e armazenadas em estufas a 28 graus centígrados. A partir disso, as colônias isoladas passarão para um meio líquido, meio líquido King B, e serão feitos os testes. Então, esses isolados, eles serão avaliados por meio de testes in vitro, quanto à produção de ácido endoacético, sideróforos, solubilização de fosfatos e fixação biológica de nitrogênio. Cada um possui a sua metodologia específica. E as perspectivas, então, são que, a partir dos isolados bacterianos mais promissores quanto à capacidade de produção de ácido endoacético, sideróforos, solubilização de fosfatos e fixação biológica de nitrogênio, serão sequenciados e identificados com relação às espécies. e serão realizados testes em casa de vegetação para avaliar a capacidade de promoção de crescimento em mudas de maracujazeiro. Então, era isso. Obrigada pela atenção. Atenção